E aí seus loucos, e aí Junão, meu vamos começar um louquinho da semana de segunda-feira de carnaval, se liga aí E aí, beleza? Meu, mais uma semana começando, no meio de carnaval tem gente pulando, tem gente rodando E tem gente igual eu, Junão, na paz, né, cara? Só no sossego aqui, mas eu espero que todos vocês estejam aproveitando aí com juízo todos esses dias aí Moto é um instrumento legal pra caramba que a gente usa pra fazer um monte de coisa E moto tem história, pra fazer um monte de coisa, eu falo, pegar a estrada, trabalhar, né, curtir com os amigos, pular, pra quem gosta de fazer motocross, né Que nem uma vez lembro que a gente foi lá no Cristiano Lopes, lá ver ele treinando, cara Eu vou até colocar um trechinho, meu, pra quem não viu é legal, Cristiano Lopes é um brother nosso, multicampeão de motocross Hoje é veterano, mas corre ainda, né, Junão? E nós fomos lá, pô, dá uma ligadinha, depois tem o vídeo inteiro lá no canal, mas dá uma olhada aí, cara, que legal que é Fala aí, 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 Junão? E aí, que level? Beleza, mano? Bom Cara, a gente hoje tá aqui, ó, fizemos uma loucura aí, talvez, algumas pessoas acham que a gente tá falando loucura, mas a gente pôs as motos nossas na terra E olha onde a gente tá, cara Estamos numa pista aqui, que a gente não sabe porra nenhuma dessa pista aqui, mas um cara que conhece muito tá aí Fala, Cris Beleza? Tudo bom? Cristiano Lopes Beleza O Cris, cara, o Cris é um piloto que tá há 23 anos já no... 23 anos aí de terra, né, cara? 23 anos Caraca, velho Porque a terra ensina muito você ter mais sensibilidade na freada, te ensina a derrapagem, que é muito importante com o assalto, não parece, mas é muito importante É... te ensina a frear mais em cima da curva, mas compensação depois da curva você também não tá mais freando Aham Então nós tivemos o próprio Alexandre Barros fazendo isso com a gente, nós tivemos o Cajuru fazendo isso com a gente Que, né, vários pilotos que teve essa experiência com nós na terra, mas nós também tivemos essa experiência com eles no asfalto lá em Telagos Essas motos são muito fortes, a retomada dela é forte, porque essa moto, você tem que trabalhar com ela, ela não pode embarrigar na retomada Então, a puxada dela chega a ser igual a uma esportiva ou não? Nessa retomada curta, porque vocês trabalham... Ela é curta, né? Ela é uma moto muito forte, ela tem 60 cavalos, pesa 90 quilos É uma moto muito forte de arrancada E você tem a terra Então, quando eu saio, eu abro a aceleração e abro tudo Sai cavocando É, e nós não temos controle de tração, não tem A controle de tração é a sensibilidade das mãos Então, eu falo que na terra, essa motocicleta, ela traciona, que esse é o segredo, é você tracionar Não é você simplesmente acelerar e deixar ela patinar Você tem que tracionar Tem que ter sensibilidade pra saber E você consegue ter volta, né? E freio dianteiro, usa? Usa muito freio dianteiro O que para a motocicleta, tanto na rua, quanto na terra, é o dianteiro É a mesma coisa O traseiro dá equilíbrio pra você O dianteiro é o que para a moto Acho que tem, acho que tem muita dica no asfalto Que é muito prudente, que é pra segurança Por exemplo, você fazer curva no asfalto Não é só às vezes jogar o corpo Se você não forçar a mão esquerda Se você tá fazendo uma curva pra esquerda Se você não forçar a mão esquerda pra ajudar ela a deitar A moto é pesada, ela não deita Então você perde a tangência de curva Vai começar a embarrigar, né? É difícil, você perde a curva Então quando você fala em jogar o peso na mão esquerda Pra quem tá fazendo a curva pra esquerda Isso é uma situação que vai te ajudar a fazer a curva Vai te ajudar a dar segurança na curva Outro ponto que eu sempre falo pras pessoas Você prepara a curva Você nunca freia na curva Depois que você entrou na curva Frear é só risco de pilotagem Então prepare sempre a curva antes de chegar nela A partir do momento que você deitou a moto pra fazer a curva Deixa ela andar Moto é isso, né? Cada um na sua vibe, na sua tribo fazendo o que gosta A gente gosta de estrada, né? De curtir Mas cada um na sua vibe E aí, seus loucos Domingo agora, hein? 6 de março Vai ter o quê? Aí, ó Encontro na igrejinha, hein? Vai tá todo mundo aqui Vamos receber todo mundo Quem quiser vir Já vem Traz um quilinho de alimento não perecível Pra gente doar pra comunidade aqui da igrejinha Vai ter muita moto Vai ter um negocinho pra beber Uma coisinha pra comer E o principal Conversa, cara Vamos conversar Vamos fazer a integração Então domigão agora, dia 6, hein? Até as 9 e meia da manhã Já vai tá a galera aqui Cola pra cá Valeu Só pra lembrar, hein? Quem tá chegando agora Que tá conhecendo Los Condos é Aqui a gente Eu e o Junão E tem um monte de louco Que anda com a gente, né? Louco É aqueles Cara que curte andar de moto Tá numa vibe bacana Curtir um monte de gente Passear Meu Levar a vida do lado positivo E Mais estrada E menos internet, né Junão? É legal Sentar na rede social Compartilhar as tuas coisas Mas vai viver, né? Junão sempre teve Sama, assim Palavra do Junão Bora viver E viver, cara Tá todo o universo aí, né? Então, às vezes O pessoal fica muito Agora pensado Nesse negócio de MFT De comprando terreno virtual Casinha virtual Véi Pega essa grana Bota gasolina na moto E vai pra estrada, né Junão? Ah, vou comprar uma casinha virtual Vou comprar um terreno virtual Porque daí vai valer milhões E daqui a um tempo E não sei o que Véi E a tua vida tá passando E você tá lá que nem um tonto lá Agora eu comprei um coqueiro virtual Papando a minha piscina virtual Que vai Ah, véi Para com isso, cara Vai seguir a vida, hein? Em vez de pegar coisas não palpáveis, né? Que o NFT é não fã de Bull Things Coisas não palpáveis Vai pegar o que é palpável, cara E o que você consegue ver Um pôr do sol, né? Hum, a tua moto A pessoa que você gosta Tá do lado de você, né? Isso aí que é legal, cara Vai aproveitar a vida desse lado, cara Não pôr Fica pensando Que nem esses caras Que se fazem Fique milionário Não sei o que E aí Pega todo o teu dinheiro que tem Não toma café Não compra Não gaste dinheiro No teu almoço Leve um sanduíche de mortadela Porque esse dinheiro Daqui cinco anos Os dez reais Vai valer cento e cinquenta Vai viver, cara Tá louco Tá vendo, meu DJ? Tudo louco, meu Passado o desabafo Tá curtindo? Já se inscreve aí no canal, né, cara Se inscreve E nos contos A gente tem sempre essa Mentalidade de pegar E levar a vida Pelo lado positivo, né, Junão? Pra todo mundo Levar a vida numa boa Bacana Com mente pra cima Pra quem não sabe A história do Junão Vou deixar o link aí Pra vocês verem E o Junão tem uma Porra, mano Uma história que é porrada Que eu acho que cada um de vocês Tem que conhecer a história dele Vou deixar o link aí Pra vocês verem E... Ah, vale a pena ver, cara Uma história da hora aí Eu vou deixar aí Pra vocês saberem tudo Pra saber a história do Junão Tem um... Se vocês pegarem o canal nosso Desde o comecinho Vocês vão ver toda, né Tudo que... Puta... As viagens que a gente fez, né As viagens que o Junão fez E que eu não fiz Meu, tá tudo aí no canal, cara Vale a pena dar... Aproveitar que tá no meio de carnaval Dá uma maratonada nos meus contos, né Tem coisa bacana Pra vocês verem aí A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Ainda bem que eu não sou avô, né, Junão Ha, sobe sim, meu Rapaziada Mocinhas Tem carnaval? Não tem carnaval? Se tem ou não tem, meu A gente não quer nem saber, né, Junão Cara, carnaval Tô nem aí Excepcionalmente essa semana de carnaval Não teremos o nosso encontro semanal Mas é carnaval, né Então, bora morar a buzina, rapá Pô, mas fica um conselho, né, velho Não vai sair encharcando aí Fazendo merda, hein, cara Cria juiz, hein, meu Pode encharcar, mano Consciência, hein Pelo menos Não entra Semana que vem Estamos de volta Bom carnaval aí, seus loucos Se for pra pular Pula na moto, né, Junão Será que foi só eu que não entendi Esse negócio de pipa do vovô? Já abri isso A gente se reuniu Uma semana atrás E falando de viagem Viagem longa Viagem curta Com a experiência da viagem E o comandante Ronaldinho Com a sua sabedoria Falou um negócio bem bacana Vale a pena vocês assistirem Assiste aí Dentro de Atacama Você vai de R1 hoje De R1 Tudo livre Bota a mulher na garupa Para Tem imposto pra caralho Você vai parar em Salta Quando você sentar lá Andando em teleférico Pra tomar uma cerveja Vendo a cordilheira Shopping center aqui É outro papo É outro papo É outro papo Já mudou aqui Não, é outro papo Para Isso eu tô te falando De 2007 Hoje é muito melhor Para Ah não Mas eu vou ter que subir A cordilheira Vai Ali você vai ter Vai ter que abastecer Em tal lugar E tal Não sei o que Aí você chega na aduana Que eu tô falando pra ele Antigamente você fazia papelzinho Que você perdeu um papelzinho E fodeu Hoje você chega lá Tudo informatizado Põe o seu passaporte lá O leitor lá Bopo Tirei na América Já era Da entrada Saída lá Acabou isso aí Para E você vai ver lugares Que a NASA Vai testar os veículos dele Pra mandar pra Lua Aonde você vê isso? Só lá Não tem, meu É o rolê Você vê aquele Puta daquele Vulcão assim Nevado Em cima em fevereiro Nossa Aquele deserto de sal Para, meu Todo mundo que foi pro Chuaia Falou O Chuaia é legal Não Pra cabeça Sim Só Porque a estrada é chata O caminho é Não, é Você vai pegar lá No meio da cordilheira Anda, anda, anda Não, mas tem uns negócios Legal Sim Vamos que você vai ver Eu fui cinco vezes Eu fui pro Atacama Não, Atacama Desculpa Chuaia é Chuaia é Desafio pessoal É Lá na Antártida Só que também Você chega na Antártida Lá Caralho Onde eu tô De moto Sabe Desafio pessoal Agora Atacama não Atacama é viagem de B&M É É o bicho É o bicho É bonito É bonito É bonito É bonito Codico Não, mas lá Você vai levar Você vai levar 20 dias Que cada dia é um desafio Porque você não sabe o que que vem Aí você vai andar Aí você tá andando assim Você entra numa montanha Assim quando você faz a curva Aquele Desar de sal do caralho Aí você tira uma foto Vai Aí você dorme no outro dia Não Aqui tá normal Aí você vem Aí aquele lago De Dejelo Sabe Com um monte de flamingos Cada dia É um dia Cada dia é um dia É o que eu falei Pro menino Lá assim Quando você sai de casa Você fala Pra onde você vai Pra minha casa Só que com uma voltinha aqui Aquele cara que saiu Não é o que volta Eu te garanto Não é o que volta Porque você vai ver Tantas culturas Tantas pessoas Tanta riqueza Tanta pobreza Tudo junto E Você não volta Você não volta Caramba né cara Sabe o que é Se sentir pleno na vida É aquele momento Que você Tá com você Não tá nem aí Pra opinião dos outros Tá curtindo a sua vida Na essência Com toda intensidade Vivendo E sendo feliz Perrengue Que todo mundo tem cara Que mude a maneira Que a gente Encara eles né Vão pra cima cara E siga Los Contes Tá tendo um golpe aí cara Tem algumas coisas esquisitas aí Se alguém vier pra você E perguntar Cara Preciso comprar tua moto Meu Que moto que você quer Eu vou comprar tua Fica esperto velho Fica esperto aí Meu Não cai nenhuma cilada Nenhum negócio assim Milagroso Porque não existe milagre Cara Nada cai do céu Então fique esperto aí Não cai nesse golpe não Sabe quando encontro Um monte de amigo Num bar E a conversa rola solto Dá uma ligada aí Assunto bacana O sábado da discórdia Com muito papo bom Da nossa playlist hein cara Assiste aí Presentes na mesa aqui Ronaldinho Presente Cezinha Rafa E Xandão Se somar a quilometragem Desses senhores aqui Eu acho que dá pra ir até Santos Dá pra ir até Santos Cerra Azul Cerra Azul Desenvolvido Por um monte de lugar Qual que é assim A sensação De De estar num Às vezes a gente fala Pô tem cara que planeja Viaja pra caramba E faz roteiro Qual que é de cada um de vocês Assim Ah vamos fazer um rolê Como é que vai Como é que vai Na realidade é o seguinte Nas diárias nós demos Esse cara A rota meia meia Ele fez com perfeição Ele não dormia A gente chegava na cidade Ele ia pro quarto Ficava no computador Levantando as atrações Que tinham naquele Na próxima cidade O roteiro do outro dia A gente chegava e ia beber Ele pegava o computador E via naquele trecho Além daquelas do mapa As Outra alternativa É Às vezes saindo Da rota Quanto a plano A gente sempre foi De fazer Bastante plano Eu falei que iria falar Rony Hard Mas lembrando os senhores O Museu da Harley 1926 A Harley tentou imitar O motor boxe E não teve capacidade Só pra lembrar Me cuidou meter o pau na Harley Pelo amor deus gente Só pra lembrar Mas tá lá no Museu da Harley O motor boxe Eu nunca vi uma BMW Com 500 mil quilômetros Rodando a estrada Não existe Não porque a Harley Vai de carreira Nunca verá Nunca verá Porque vai de carretinha Porque nunca verá Se você vai partir Por esse princípio Eu vou me retirar Você vai contar isso Você vai falar Você é polícia Não conta isso Se você tá armado Eu vou ficar quieto Mas tudo bem Pensa no sujeito Feliz Feliz Chorava Virou criança Feliz Chorava por todos os orifícios Sobrou um Olha a foto Da felicidade E aí começou o rolezão Foi E aí é coisa sem planejamento Assim Você sabia de onde você saiu E pra onde ia chegar Aí o que acontecesse no caminho Ah vamos dormir aqui Não vamos Eu tinha um mapa Que eu tinha comprado Da outra vez Que deixava os trechinhos Mais importantes Da Rota Minha Meia Em Estados Unidos É o seguinte O americano De uma forma geral O cara é bom Pra caramba em turismo Então aqui Nessa esquininha Aqui O Billy the Kid Atirou Não sei quem Aí virou um museuzinho A gente foi no Museu do Arame Farpado Caraca Então assim Tudo é um museuzinho Um boteco É um lugar É pra gente crer Meu A gente foi educado Pela televisão Não adianta Então você chega Numa cidadezinha Você fala Pô você assistiu o filme Os dois malucados Os Riders Vai ser ver lá o gigante O gigante aqui O astronauta O roteiro Como que os caras passaram É Você fala Pô aquela ponte Você passa por ela Esse cara Meu Muito 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 Aqui ó Olha Rio Cidadão aqui vai Do Brasil A Venezuela Pra conhecer o calibre Venezuelano Conheceu Sabe quantas fósseis ele tirou Seis Três Foi seis Três queimaram Três de pop Sabe a fronteira Seca Ali no outro lado Da rodovia É outro país Tá vendo O cachorro sai andando aqui A conversa pra lá O vento que bateu aqui Bateu lá O matinho voou pra lá Mas não é mais sua casa Então assim É engraçado Às vezes a gente tá Vindo do Paraguai A gente tá mil quilômetros De casa Mas passou em Foz do Galo Sul Você fala Tô em casa Tô em casa Tô em casa Igual quando eu cheguei Eu vi a placa hoje Na Araçatuba Lá 500 quilômetros Não sei se você não lembra Se você não era Cara Quando você entra no estado De São Paulo Pode falar Tô em casa Tô em casa Não Você não é Araçatuba Filha da puta Você demorou um dia Pra chegar em casa Tem umas coisas engraçadas Quando você vem do sul Quando você chega em Curitiba Você fala Tô em casa Chegamos Enquanto você tá vindo do Rio de Janeiro Você chega em Aparecidas Fala Tô em casa Tô em São Paulo Tô em São Paulo Tô em São Paulo O preço tá gastando Ele caiu pela metade Aí o cara pega Uma motocicleta Pega um avião E vai lá pro Oriente Lá comer Como que chama Escorpião Minhoca Tá bom Você tá andando no Brasil Você vai lá pro Nordeste Tem algumas falas diferentes Vamos dizer O sotaque É na Europa Tem bastante Também Agora O cara foi pra um lugar Que é complicado Até de ler As coisas E a comida Totalmente diferente E rodar lá É mão inglesa É assim Você tá sempre Na contramão Você tem que mudar O raciocínio Nós estamos falando de Da Tailândia Ah, Tailândia Onde eu rodei Na mão inglesa Rodei na África E rodei na Tailândia Na contramão Na África do Sul E é complicado Porque o nosso cérebro Manda a gente entrar Na rodovia Entrar à direita Você tem que parar Você tem que pilotar Mais devagar Para... Então assim Na Tailândia Eu fiz o que? Era um grupo De quatro motos Era um grupo bem pequeno Na época Do mesmo que eu tinha pedido De viagem De viagem É outra pegada É... Umas duas ou três vezes Eu saí Eu por último Porque eu falei Eu quero ir por último Porque eu vou De proposta O pessoal sai No posto de gasolina Eu saí E pá para a direita Ah, cara Não é contra a mão Não, cheio Então é na contra E isso aí está De ultra Você fez lá Não, não Lá eu fiz com o moto De segunda linha Que é o país pobre É... É... BMW O Estatuto do Idoso Hoje É... Obriga a gente Aqui Incluir Para poder andar Então... Pô, tá aí lascou Porque falar de idoso Aqui tem três Não é só o Rafa não É eu e o Ronaldinho Também Ó, é o seguinte Vai longe Vai perto Vai médio Vai Dá de volta Vai 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 Bom, gente A gente está terminando aí Mais um louco da semana Obrigado por todo mundo Não se esquece de se inscrever No canal Deixar seu like E durante a semana A gente está Cara Vou deixar O nosso estúdio Está em reforma Né, Gilão E hoje a gente está aqui No meio da reforma aqui Mas agora A partir da semana que vem As coisas já voltam ao normal Né A gente consegue fazer mais Mais conteúdo E mandar mais coisas Para vocês Beleza Valeu aí Boa semana Para todo mundo Que todos tenham Uma semana abençoada E siga a Loscones Seen For the eyes That seen And you ain't been Where I've been Don't judge me E aí E aí E aí E aí